O menor foguete do mundo foi lançado pelo Japão, mas a missão falhou poucas horas depois. O mini foguete caiu no mar, segundo a Agência de Exploração Espacial Japonesa. Ele estava indo colocar satélites em órbita, mas fracassou. O lançamento do foguete de 52 centímetros de diâmetro e menos de 10 metros de altura custou aproximadamente 16 milhões de reais.